Música Dá uma olhada no novo suporte de cabeça Vamos ver se vocês vão gostar Eu acho que vai ficar melhor do que era antes Porque antes ficava pegando o teto Vamos ver Gravar um vlogzinho pra vocês hoje E daí vocês me falam se vocês gostaram ou não Vamos achar esse portão aqui Putz, meu irmão colocou o carro bem aqui Mas dá trabalho pra sair Mas vou tentar Meu saco Preciso arrumar esse portão logo Gravar um daily vlog pra vocês hoje, galera Tô indo no mercado E... Eu vou gravar a ida Experimentando esse novo suporte Vamos ver se vocês gostam mesmo Dá um cool start na caminhonete aqui Primeira partida da semana, na verdade Esperar fazer a leitura de todos os sensores Isso não precisa, tá? Mas eu gosto de esperar Ó Tá aqui o WMI Ficou aqui, ó Mas tá provisório Aqui eu não sei se dá pra vocês verem Mas o fio tá solto ainda Porque... Aí, ó Primeira partida Vai de boa O irmão colocou o carro ali Pensa num trabalho Que vai dar pra ele sair, velho Saco, viu? Fala pro Marcelo tirar o carro dali Fala pro Marcelo tirar o carro dali Galera, até daria pra sair Só que tem que dar um monte de manobrada com a caminhonete E eu não gosto porque fica forçando a barra de direção Ó, é o seguinte Eu não consigo ver o que eu tô gravando, tá? E como é a primeira vez que eu tô testando esse suporte Deixa eu dar uma regulada aqui Então eu não sei se vai ficar muito pra baixo Muito pra cima Ou vai ficar perfeito Aí a gente vai acostumando com ele nos próximos vídeos Mas o negócio é esquisito, hein? Não sei se dá pra vocês verem ali, ó A GoPro fica bem na minha frente, velho Dá pra dirigir tranquilo Mas é estranho E quem olha fala Olha lá, alienígena Espera meu irmão tirar o carro lá Ô Aquele é meu irmão, galera Meu irmão mais velho Ele passou rápido Mas nós é igualzinho os dois Às vezes o povo até confunde nós na rua Ó o Bin Laden Bin Laden é meu cunhado Tem que sair do outro jeito mesmo Não vai ter como Isso aqui não é porque eu sou bração não, viu? É pra eu não ficar esterçando com ela parado mesmo Não ficar forçando a barra de direção Ela sairia bem mais fácil se eu esterçasse e tal Mas Ó, eu começo a virar depois que ela anda, tá vendo? Que é pra não forçar muito Fechar esse retrovisor Porque meu irmão colocou o carro ali Mas tem o... Quer que feche esse aqui? Não, senão eu não enxergo Ele colocou o carro Mas tem a cerca-viva do lado aqui ainda Ó Tá vendo? Pegando do lado tudo Muito apertado aqui Parece que é grande, mas não é Se você põe um carro ali já atrapalha E eu esqueci de pegar a espuma pra variar Lembrei agora Eu esqueci de pegar a espuma Pra tirar aqueles ruídos do áudio Então eu vou ter que andar com o vidro fechado, viu? Porque senão vai fazer muito barulho E vai estourar muito o áudio Quero ouvir um forró Também dê vontade de ouvir um forró Tinha uma escurinha aqui Não, carregador aqui, ó O caminhão tá na bateção, galera Sério do céu Eu preciso abrir esse painel Faz tempo já que eu preciso fazer isso Mas dá uma preguiça Eu não gosto de ficar abrindo também Porque sempre que você abre Você perde um parafuso Ou quebra uma trava A gente que não é acostumado a mexer com essas coisas É difícil de fazer Mas tá com barulho aqui Aqui pro lado de dentro E ali dentro Ali eu acho que é o módulo do som que escapou Eu preciso pegar um dia E abrir com calma, com cuidado E tirar todos esses barulhos Acho que na GoPro não dá pra ouvir não Mas eu fico fazendo barulho toda hora Principalmente quando você passa num buraco Alguma coisa Não, 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 não Não, 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 não Essa é pra apaixonar os corações Isso é do é maqueiro O estouro das batalhadas E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença até Mas é porque eu não pego no seu pé Eu nem reclamo quando você vai sair Da onde vai com quem Tô nem aí Acha que eu já não me amo É tudo parte do meu plano É tudo parte do meu plano É tudo parte do meu plano Tá tanto certo ou tanto é É tudo parte do meu plano É tudo parte do meu plano A gente gravou aqui A gente gravou aqui ó Vocês lembram que eu postei o making of ontem hein Então daqui uns dias já vai tá no canal dele Vocês entram lá e conferem lá Eu não tenho como colocar o link ainda Porque o vídeo não saiu Mas daqui uns dias sai Tá achando que eu tô nem aí É tudo parte do meu plano 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 E já passou na hora de você, e você ainda está aqui Eu aprendi que pra te prender, é só deixar E nem que eu morra, engasgado de ciúme, suportado de saudade Eu vou fingir nessa maturidade, eu aprendi que pra te prender, é só deixar E nem que eu morra, engasgado de ciúme, suportado de ciúme, suportado de ciúme, suportado de ciúme Eu aprendi que pra te prender, é só deixar a porta aberta Nem que eu morra, engasgado de ciúme, suportado de ciúme, suportado de saudade Galera, e não esquece de deixar nos comentários O que vocês acharam desse novo modo de gravação aí Se vocês preferiam do jeito antigo Mais pra cima, ou se assim tá melhor Se tem que mudar alguma coisa também Vai falando aí que a opinião de vocês é muito importante também Dá um o peito de modelo e minha composição Liga de morada nova Estou a louça, vai Chefe do pinchê, seu menino Sinto com o fidelão, a calça destontada e uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonera e sair pra pintar o set de bebê e dançar pisteiro E solta a pisadinha pro vaqueiro E solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no pirotelo que agora vai ficar bom E solta a pisadinha pro vaqueiro, solta, solta, solta E solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no piroteiro que agora vai ficar bom Abra a bola e solta o som E ranta o chato, homeninho Mareteu, calmeiro Para que eu seja o tempo, vamos lá pra fora Sinto com o fidelão, a calça destontada e uma bota É hoje que ninguém não manda em mim Eu vou pegar minha caminhonera e sair pra pintar o set de bebê e dançar pisteiro E solta a pisadinha pro vaqueiro, solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um play no piroteiro que agora vai ficar bom E solta a pisadinha pro vaqueiro, solta, 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 solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um pleno de roteiro E agora vai ficar bom, faz um sucesso pra baixo Solta a pisadinha pro vaqueiro, solta a pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um pleno de roteiro E agora vai ficar bom, faz uma pisadinha pro vaqueiro, aumenta o som E solta a pisadinha pro vaqueiro, dá um pleno de roteiro E agora vai ficar bom, faz um sucesso pra baixo Ava a bola e solta o som e vamos dançar pro Robbini O resto chegou, papai Estourou meu parceiro Roberto, sensação O seu viu que vai mandar a novinha do Big Sped Quero ver freqicionado, sentadão de pé na pele O seu viu que vai mandar a novinha do Big Sped Quero ver freqicionado, sentadão de pé na pele E quando o seu viu mandado freqicionado, faxerê E quando você ouviu o mandato, frente só na tua xereca Escolou o direitinho, meu parceiro já que cedei Chefe cedei, só que é cedei, tamo junto Se eu viu que vai mandar, novinha do Pico Espeta Quero ver frente só na doceitadão de Pernambé Se eu viu que vai mandar, novinha do Pico Espeta Quero ver frente só na doceitadão de Pernambé E quando você ouviu o mandato, frente só na da xereca E quando você ouviu o mandato, frente só na da xereca Meu parceiro cuida são feitos e limitações Que? Não tô vendo Ah, tá Aham 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 E quando você ouviu o mandato, frente só na da xereca Aham 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 E quando você ouviu o mandato, frente só na da xereca Para o meu parceiro, o Júlio C.D. M.F. C.D. Valeu, Lucas, Gizai, tamo junto. O pé chegou. Abra a bala e solta o som e vamos dançar, porra, menino. Abra a bala e solta o som, menino. O pé chegou. O pé chegou, o pé chegou, o pego é o chão. Vai chorar em nossa hom History do Brasil. Assio. Ai galega, assim você me mata A caixa, a caixa, a caixa, a caixa Ó que tá barato, agora tá bom, vou colocar no WMI, hein? A economia que ele rende ainda tá barato, compensa. Galera, então é isso, chegando no mercado aqui já, fica com esse vídeo mais como um vídeo teste pra vocês aí. Eu quero que vocês deixem no comentário aí, é muito importante, quero que vocês deixem aí se vocês gostaram desse novo modo de gravar. Se vocês gostaram, aí eu pretendo gravar praticamente todo dia pra vocês, sempre que eu sair de caminhonete pelo menos. Eu gravar pra vocês dessa forma, beleza? Então agradeço a vocês que ficaram até o final aí, acompanharam o vídeo até o final. E quem chegou no canal agora e ainda não se inscreveu, já se inscreve também, que aqui a gente posta vídeo todo dia ao meio de 15. Beleza? Tamo junto galera, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.